Finalmente, um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Mano, tem 4 mili no outro time Deixa eu mostrar a fila pra vocês Tem 4 mili no outro time, mano É pedir pra jogar de chaco sup Chaco ama jogar contra mili, ó, véi Os caras queriam deixar o jungle Mas eu vou sup tranquilinho, véi Dá pra fazer isso? Olha aqui esse chaco aqui Será que essas boxinhas vai funfar, mano? Hashtag descubra Ah, o cara pegou trinquete ver... Ah, Lupão! E aí, Lupão? Trinquete vermelha pra quê, viado? Já tô brabo com o Lupão, já Por que que ele pegou trinquete vermelha? Não, mano, isso aqui o cara tá fazendo Ah, tá, foi bom, foi bom Achei que ele ia fazer ativar a minha boxe ali, véi Ah, qual é, Lupão? Qual é, viado? Na moral, pra quê a trinquete, véi? Ó, é, Lupão? Pra quê trinquete vermelha, véi? Malphite tava ban? Foi o ignite do cara aqui A pressão nível 2 e a deles Tem que tomar cuidado pra não tomar um flash na boca Essa Ashe tá pedindo pra tomar um flash do Lupi na boca, mano Ela tá pedindo pra tomar um flash na boca, mano Meu Deus Caralho, Lupão, mano Já dando maior gank lá, mano Deixa eu ir lá Vou lá também Nossa, você não fez isso não, Elize Você tá muito doido de Explica como jogar com isso Sub, você tem que ser chato Literalmente, e matar o 5 É bem isso Só que a Lene phase do Chaco é ruim Por que a Lene phase do Chaco é ruim? Porque um item de graça acaba com ele Trinquete vermelho, ó Ó, Elize tem que vir gankar aqui mesmo, mano Não é difícil matar a bot, véi É bem fácil, inclusive Olha, Lupão, com esse boneco roubado O que eu posso fazer contra esse boneco roubado do Lupi, véi Só eles e vim, véi Nossa, tem uma Ilera já querendo da Ivana Cadê o Cazulo, véi? Flacha nele, véi Mas eu só vi a cabecinha, véi Que loucura Joguei o Dream, véi Calma aí que eu já agradeço, rapaziada Acho que ele ia matar todo mundo aqui, véi Calma aí que eu já vi o que tá acontecendo, mano Filha da mãe Cadê o Lupo, mano? Ele tá dentro da Moito ou não, véi? Eu só quero pegar nível 6 e o item de gelinho pra meter o pé da Lene, mano Bora Tá, a partir desse nível 6 meu Eu consigo dar match contra o Pantor, tá ligado? O Pantor ele só pula na minha cabeça Eu não faço nada Mas a partir do nível 6 eu vou lançar brava, véi Pô, posso tentar lançar brava nesse carinha aqui, véi Please, tá bom? O que que eu disse do nível 6? É, Lupão, você foi rolado pelo Chaco Soup do Kenzie aí, beleza? Vou até roubar a Cataba aqui pra comemorar Cataba pra comemorar o Outplay Cantei a bola pra vocês, né? Que a partir do nível 6 eu dava match, né? Cantei ou não cantei a bola, hein? Ah, nem fodendo que esse cara desviou disso aí, véi Qual é, pão de queijo? Botar o gelinho pra tancar esse aqui Flash Mano, caralho, esse Magic aí, ele... Ele não é ruim não, né, mano? Desviou legal, o cara tá ligado no jogo Nossa Senhora, véi Lançamos a brava, não é possível, véi Caralho, olha o gank que nós fez Que os caras fez o gank dar tudo certinho E nós lançamos a brava ainda, véi Como é que pode, véi? Nice, Elise Elise é mó boa, mano Mão é o play, rapaz É isso, véi Bora, bora dá, Lê Repara que eu boto a boxezinha pra bater na torre Só quando ela vai... A torre vai bater no meu creep lá Deu 60 de dano com a boxe Agora eu entro voz com o Dudu, ó Acabou minha lane phase Salve, Eduardo Marinho Ó, o ult da Ashe aí, ó Do Lassi Ah, acho que se eu não apareço, véi Gol bolinha Mano, você viu um outplay que eu dei no loop bot, mano Nossa Do R lá no W dele? É, não, no R do... Ah, foi uma rolada que eu dei dele lá no bot, véi Peraí Ei, Raulzinho, você foi beitado, irmão Você é meu camarada, mas você foi rolado Nossa, aí esse cara jogando, véi Quem? É, esse eco aqui, consegue nem saber o que tá fazendo Tadinho Nice, fiat, caralho Vai, bate na torre pra vocês aí, o que vai acontecer Eita, eu morro aqui, rapaz Mas vou tentar lançar Morre não, morre não Não, tá de boa, tá de boa Morre não, morre não Se você for pra cima, você morre aí Ele tá sem R A melhor parte dessa música é essa parte aí, cara Desse finalzinho O Mark tá na pegada ali, véi Mano, se o clone estoura na camira, eu dou uma flashfakinha, matava Falta o clone estourar nela Olha a minha insistência, rapaz, ele fica parando o B Tente defender a torre, deu tudo certo, véi Agora é hora de eu solar o Raulzinho lá no bot, se ele for bater na torre Hey, hey, hey É só mesmo, mano Ai, ai, morri? Solado Solado, Raulzinho Falei que ia solar ele, pelo amor de Deus Antigamente era legal, mas eu acho que enjoou O Raulzinho vai fazer uma boa aí? Não Tô subindo Por isso que eu queria ir de Ango Por isso que eu não queria ir de Ango, tá ligado? Olha esse Chaco contra esse time, véi Muito bom, véi Perfeitinho, véi Por que Chaco é bom nessa comp? Mano, porque eu tô contra 4 mili, véi Quanto mais mili contra Chaco, melhor Por que? Porque o mili tem que chegar perto, mano Ai eu boto a box, é mais fácil de meitar contra mili Contra ranged é mais difícil, você consegue enxergar? Basicamente é isso Barãozada? Infelizmente é, vida Eu vou chamar todo mundo pro bot aqui, tá? Merda Vou tentar botar o Juninho lá dentro, meu Deus Mano, cadê a Ashe ajudando o cara ali, véi Ah, mano, olha essa Kiana, véi Caraca, que somzinho, hein, mano Cê tá doido Chaco, qual o seu Twitter? Top 1 a Mubu BR Ai, Raulzinho tá brabo comigo, véi Tp, 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 tp Não vai matar meu Marquis não, porra Ele perdeu o quê, tá? Uhum Chubata, 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 chubata Ai, velho Como é que ele sabe que tem box aqui, véi Tentando beitar o cara, não consigo Veio o Mubu do interior ao meu Ó Ah, ele deu conta, véi Olha o Rota ali Ai, não Morreu Ah, box tá ativou Ajuda, Dudu Ai, eu brinquei com a cara do crime, né, mano Brinquei com a cara do crime, mano Falei, que chaco Esse jogo era bom, velho Tá pro red Brincamos Dudu brincou também Ah, vocês pegou a visão do loop, mano Ah, eu tava vendo isso aí, que ele ultou o W do... Ó, o W dele entrou em cooldown, né E daí era o da frente, não o da atrás, velho Valeu, 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 valeu Uh, rolada, bigão Olha esse chaco, ó Ai, ai Ó a cara do loop Ó a cara do loop Ele flashou O meu o quê? Rulado, loopera Tchau, tchau